Léo de Almeida, é só paixão! Dizem amigos se querem me ver outra vez Meu novo endereço é agora aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa do bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um compo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe o resto no congelador Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco que morre de amor Ela foi embora já está fazendo quase um mês Sozinho lá naquela casa Mas eu não posso ficar Parentes e amigos se querem me ver outra vez Meu novo endereço é agora aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa do bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dá um tombo nessa solidão Dá um tombo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe o resto no congelador Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco que morre de amor Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco Que morre de amor Abre outra cerveja, garçom Eu pensei que você não lembrasse mais meu nome Muito menos que tivesse o meu telefone Eu tô bem E você, como anda a sua vida? Aqui devo a ligação, minha querida Não quero ser delicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Não quero ser delicado Mas vou avisando Mas vou avisando antes de falar Se esse filho for meu Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Se esse filho for meu Se esse filho for meu Peça pro porteiro Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar No décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomé Mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar No décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomer Mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Lá de Almeida É só paixão Hoje a noite eu vou sair Já bolei um grande plano Quero me encontrar com ela Nessa noite bela virada de ano Já deixei tudo armado Tudo confirmado Com o cantor do show Mandei a ele um bilhete Nele oferecendo Pro meu grande amor Amigo cantor Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Tô na mesa dela No meu bolso esquerdo Um par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Já deixei tudo armado Tudo confirmado Com o cantor do show Mandei a ele um bilhete Nele oferecendo Pro meu grande amor Amigo cantor Amigo cantor Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Estou na mesa dela No meu bolso esquerdo No meu bolso esquerdo O par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Amigo cantor Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Estou na mesa dela No meu bolso esquerdo No meu bolso esquerdo O par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Segunda eu tô no trabalho Cabeça no mundo da lua Na terça chego atrasado E a culpa é sua Na quarta me pego Sem sono E viro a noite na TV Na quinta tiro pra chorar Na sexta pra beber Sábado tem festa E eu sozinho outra vez Domingo sem você É meu Pior dia do mês Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano Sem você Perto de mim Segunda eu tô no trabalho Cabeça no mundo da lua Na terça chego atrasado E a culpa é sua Na quarta me pego sem sono E viro a noite na TV Na quinta tiro pra chorar Na sexta pra beber Sábado tem festa E eu sozinho outra vez Domingo sem você É meu Pior dia do mês Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano Sem você Perto de mim Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano Sem você Perto de mim De mim De mim Você fala que é de mim Que você gosta Você jura até aposta Que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistérios Que não ligo Pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente Você nota claramente Acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado O bom ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente Acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado É o certo e o errado O bom ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É felicidade Amor e saudade É a doce maldade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Contato 739-9191-10000 e 7499147-385 Saudade dói Chega e corrói o meu peito Causa aflição E o meu coração dá defeito Tem noites que passo Gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor Para aliviar essa dor e esse meu sofrimento Tem noites que passam implorando você do meu lado E essa saudade E essa saudade não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É verde pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Que só é você Saudade dói Chega e corrói o meu peito Causa aflição Causa aflição Que meu coração E essa saudade E essa saudade E essa saudade não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É verde pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Não quero esse amor Essa maldita dor Que só é você Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É verde pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Que só é você Tá combinado então Se você quer a gente Dá um tempo Mas vou tentar lembrar Os bons momentos Que passei ao seu lado Amor Tudo bem Aceito sua decisão Não vou bater de frente Com o seu coração Se é assim que você quer Assim será Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar O meu coração Sempre vai estar À espera de um beijo seu Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar O meu coração Sabe que seu lugar É aqui ao lado Tudo meu Tudo bem Aceito sua decisão Não vou bater de frente Com o seu coração Se é assim que você quer Assim será Mas se quiser voltar Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar O meu coração Sempre vai estar À espera de um beijo seu Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar Não precisa implorar O meu coração Sabe que seu lugar É aqui ao lado Meu Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar O meu coração Sempre vai estar À espera de um beijo seu Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar O meu coração Sabe que seu lugar É aqui ao lado Meu Solidão Solidão Palavra forte O amor é maior Solidão Solidão é dor doída A dor é bem pior Solidão é dor sofrida Machuca e castiga Sempre um coração Fala por falar que ama Sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Eu não me entregue inteiro Estou cansado de aventuras De amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade Antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração Eu me entregue em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito Está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Sem me envolver Não pense duas vezes Não quero sofrer Só com mentiras Prazer por prazer Se não for amor e paixão Eu não me entregue inteiro Estou cansado de aventura Estou cansado de aventura De amor traiçoeiro Se não for prazer Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não pense duas vezes Não pense duas vezes Não quero sofrer Só com mentiras Só com mentiras Só com mentiras Você pode vir Prazer por prazer Prazer por prazer Prazer por prazer Já são os teclados e carros Pra você curtir Em ritmo de seresta Sempre tinha sensação Sempre tinha sensação E você ia me deixar A qualquer dia, a qualquer hora Em qualquer lugar Sempre tinha impressão Sempre tinha impressão E num seu jeito de me amarra Existia um vazio E uma tristeza em seu olhar Sempre tive um coração Tão carente de carinho Mesmo com sua presença Eu me sentia tão sozinho Sempre tive a solidão E fazendo companhia Preenchendo de espaço A minha vida tão vazia E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Vai embora Não quero viver de aparência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi Cometi Vai embora Não vou viver mais enganando Você não faz parte dos planos Eu tenho Eu tenho pra voltar A ser feliz Hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Que você não me ama mais Vai embora Não quero viver de aparência Não quero viver de aparência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi Do erro que eu cometi Cometi Vai embora Vai embora Não vou viver mais enganando Não vou viver mais enganando Você não faz parte dos planos Eu tenho pra voltar Eu tenho pra voltar A ser feliz Vai embora Eu tenho pra voltar Eu não quero viver de aparência Eu não quero viver de aparência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi Cometi Vai embora Não vou viver mais enganando Você não faz parte dos planos Você não faz parte dos planos Eu tenho pra voltar A ser feliz Jéssico dos teclados e carros Mas eu não sou pra você Ritmo de Serença Eu tenho pra voltar E você tem pra voltar Tchururururu 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 Deus, eu já sei que você anda muito Ocupado Mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar Meu coração tá fechado, batendo sem jeito Deus, esse dó na garganta vai me sufocar Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas E não sentia mais nada que o sonho acabou Eu já sabia de tudo, fingia não impedir Tu era cego bastante pra não perceber Deus, o que fazer? Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo que eu sonhei Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca Não dá pra aceitar Ela nos braços de outro Buscando não sei o quê Alguma forma de amor Alguma forma de amor que talvez eu não possa dar Deus Deus, eu queria somente saber se ela está feliz E que um dia pensou que também já foi minha Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Ou descobriu sem querer que o seu grande amor soube Vem comigo! Deus, o que fazer? Deus, o que fazer? Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo que eu sonhei Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Nada tem valor Tchoururu Tchoururu Tchururururu 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 Eita cachaça malvada Tênis braga o apaixonado Cigarro, whisky e gelo Ajuda quem vai esperar Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero eu disco o número dela Mas no mesmo instante ela Também disca sem parar No desespero eu disco o número dela Mas no mesmo instante ela Também disca sem parar O sinal de ocupado Vai soando sem fim Já fico imaginando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Consigar o whisky e gelo Um sinal de ocupado Vai soando sem fim Já fico imaginando Já fico imaginando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Consigar o whisky e gelo E a gente fica esperando E a gente fica esperando Já pedi pra você não brincar, não fazer comigo desse jeito Você nem ligou, brincou e zombou, feriu meu peito Eu não volto atrás, pra mim tanto faz, o que pode acontecer Pode até me implorar de joelho chorar, eu não volto pra você Pode até implorar de joelho chorar, eu não volto pra você Eu não volto pra você, prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço, foi um desacerto, uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você, essa é a minha decisão É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração Denis Braga, o apaixonado Já pedi pra você não brincar, não fazer comigo desse jeito Você nem ligou, brincou e zombou, feriu meu peito Eu não volto atrás, pra mim tanto faz, o que pode acontecer Pode até me implorar de joelho chorar, eu não volto pra você Pode até implorar de joelho chorar, eu não volto pra você Eu não volto pra você, prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço, foi um desacerto, uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você, essa é a minha decisão É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração E aí 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 E aí